E aí pessoal, eu sou Leonardo Santana e sejam bem-vindos a mais um episódio da série de Pixel Canvas IO para o canal Oráculo dos Nerds. E dessa vez eu gostaria de trazer um update para vocês onde dessa vez os Void's SBRs retomaram a bandeira. Como vocês podem ver aí na tela, aquele projeto que eu tinha mostrado um tempo atrás em um vídeo, agora está em andamento. De vez. No último vídeo que eu mostrei ele estava com poucos pixels, mas os franceses não chegaram a ameaçar. E pelo jeito não ameaçou mesmo, porque agora o projeto aqui como vocês podem ver já está em andamento. E está ficando bem legal esse projeto. Tem o nome do Void Brasil aqui no meio. E eles estão pintando em preto e cinza a bandeira. O losão que aqui está quase na metade. Eles pintaram um pouquinho aqui a parte esquerda. De como vocês podem ver aqui. Enquanto eu vou passando aqui o pixelzinho aqui no jogo, vocês não podem ver o cursor do mouse, porque eu deixo desligado como sempre. E tem as partes pretas aqui, eles estão deixando mais nesse lado aqui, onde tem a parte azul e branca. Desse outro lado aqui não tem tanto pixel. E vocês podem ver que eles costumam brincar na bandeira dos outros enquanto está fazendo o projeto, né. Olha só, tem um nome Grêmio ali. Deixa eu aproximar mais a imagem. Olha só. Acho que é Grêmio aqui que estava escrito. Depois apagaram. Tem uma pessoa que fez o símbolo da Atari aqui, ó. Aproximar um pouco mais a imagem. Estou utilizando dois mouses. Um que é de USB e o outro do meu notebook. Olha que beleza. Olha só. Deixa eu ver aqui mais pra cima. Pra vocês verem melhor. Mas tem uns pixels ali azul e amarelo. Porque tinha muita gente confusa de como é que ia fazer essa bandeira, né. Se ia fazer de verde, amarelo ou de preto e cinza. Mas está decidido que vai ser preto e cinza. Porque a aliança entre os voids dos BR se concretizou. E o triunfo deles foi retomar essa bandeira. Olha só. Todo mundo zoando aqui na bandeira da França enquanto está rolando o projeto. É isso aí. Deixa eu voltar aqui de novo. A extensão da bandeira da França eles fizeram um pouquinho maior, né. Mas eu acho que eles poderiam centralizar um pouquinho mais esse losango. No meu ponto de ver, né. No meu ponto de vista. Mas está bem legal assim mesmo. Mas eu acredito que eles vão cortar essa parte da extensão da bandeira da França. Eles vão deixar como é que estava antes na bandeira do Brasil. Eu acho que eles vão fazer isso. Mas vão ficar de olho, né. Pra ver se não acontece alguma coisa. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra bandeira que está sendo... Que está também em andamento. Que é a nova bandeira do Brasil. Vou mostrar pra vocês. Ok, agora chegamos aqui na bandeira do Brasil que está sendo construída também. Vocês podem ver que a frase ordem e progresso, o círculo e o losango já estão prontos. Agora estão fazendo a extensão do retângulo da bandeira e as bordas. Vocês podem ver que já tem um pouquinho de pixel verde aqui. Nessa parte, ó. Que eles estão começando. E vocês podem ver que os pixels ali, ó. Já estão formados em quadrado, ó. Menos essa parte aqui do vídeo 3 que estão atrapalhando. Depois acho que eles vão apagar isso daí. Olha só. Vai descendo. Tem uns pixels ali de 3 bandeiras que estão atrapalhando também. E assim vai. Vou mostrar aqui em detalhes. Um pouquinho mais perto pra vocês. De como é que está essa bandeira, ó. Olha os pixels aqui, ó. E essas linhas aqui são o formato do retângulo, ó. Que vão fazer na bandeira. Depois eles vão fazer as bordas. Se é que eles vão fazer, né. Não sei. Mas o jeito é ficar de olho aí. Pra ver como é que vai ser o próximo passo dessa bandeira do Brasil. Que está ficando linda. Idêntica ao que era antes. Antes de ser tomada pelos malditos franceses. Later. Bom, agora estou de volta aqui na bandeira dos Voids BRs. E é ali que eu vou terminar o update de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido este vídeo. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Nos ajude a provender ainda mais canal na nossa meta de chegar a mil inscritos. Um grande abraço a todos. Aqui é o Leonardo Santana dizendo até a próxima.